O Senhor me ouve quando clamo, quando eu clamo por Ele. Na minha angústia me tens acalmado, e mesmo que o mundo deseja a vaidade, o meu índio tem um prazer na verdade. Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Senhor, somente a Tua voz nos traz de novo. Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Senhor, somente a Tua voz nos traz de novo. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, é a melhor coisa que tem. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus faz tão bem. O Senhor colocou alegria no meu coração. Ele renova as forças do cansado e aflito, mesmo que a minha alma queira desistir. A melhor coisa é confiar em Deus, confiar em Deus, é a melhor coisa que tem. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, é a melhor coisa que tem. Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Senhor, somente a Tua voz nos traz de novo. Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Senhor, somente a Tua voz nos traz de novo. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, é a melhor coisa que tem. Confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, me faz tão bem. Amém. 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 Amém.